Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde voltamos com mais um novo conteúdo em Assassin's Creed Odyssey. E pra ser mais exato, mais um pack de conjunto lendário. Mas antes, assassine o botão do like pra você ser a lenda da vez no canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos gostando. Se inscreva, é muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela maninha Bela Moon. Obrigado, Bela! Faça como ela. Clique no botão Seja Membro e ajude na linha de frente o projeto que fazemos aqui. Pessoal, antes de falarmos qualquer coisa, eu gostaria de dar um parecer pra vocês a respeito do nosso vídeo recente, onde falamos sobre o problema do perk 100% de dano crítico com a vida cheia. Se você ainda não viu e não sabe o que eu estou falando, o link está passando aqui em cima no cardzinho. Dá uma espiada que vale a pena e é importante. Bom, eu comentei com vocês que qualquer novidade eu estaria reportando. E sim, galera, temos ótimas notícias. Graças a vocês, a Ubisoft está agora sabendo sobre esse caso. Viram o nosso vídeo, que aliás só existe porque vocês reportaram isso pra gente. E sim, eles já estão investigando o caso pra correção. Me foi dito que provavelmente no próximo pack já teremos isso corrigido, galera. Parabéns! Viram que legal? Vocês estão ajudando de forma oficial a melhoria de um jogo que tanto amam. Parabéns, galera! O mérito é todo de vocês. Aliás, aproveito pra mandar um grande abraço e nosso muito obrigado, né, mais uma vez ao Guilherme Sarda, um dos responsáveis na Ubisoft Brasil, que tá fazendo essa ponte pra gente aí, entre vocês e os desenvolvedores. Obrigado, mano! Valeu por ajudar o canal e apoiar com o que a gente faz aqui, Gui. Suas dicas e o auxílio, né, que você dá convidando a galera pra conhecer esse espaço. Meu, é muito, muito importante, não só pra mim, mas pra todos os maninhos e maninhas aqui dessa família, cara. Valeu! Bom, meus amigos, vamos ao vídeo, né? Hoje trago pra vocês o pacote legislador. É, esse que vazou lá no início do ano, vocês se lembram? Entrou centas imagens na internet e por ficar tanto tempo, né, sem aparecer, até achávamos que a Ubisoft não ia mais lançar esse cara. Mas cá está. O pacote legislador, ele é uma homenagem ao espartano Licurgo, que, segundo a lenda, né, foi escolhido pelo oráculo de Delfos pra escrever e aplicar leis lá na cidade de Esparta em uma época que até hoje ninguém sabe ao certo. Aliás, né, ainda se duvida que Licurgo tenha sido uma figura real ou invenção. Mas, independente disso, em Odyssey a sua armadura brilha e você pode usar agora. Assim que abrir o jogo, né, lá na loja já teremos de cara a propaganda nos avisando sobre esse pack e o seu valor. O valor atual são mil relics. Legal, né, 500 a menos que os outros aí que estava absurdo, velho. Mas, como eu não tenho toda essa grana, galera, eu comprei só o conjunto mesmo, tá, por 500 relics, que era o que me interessava, e a arma lendária por 250 pra poder mostrar pra vocês também. Vale lembrar que depois da compra, né, você precisa entrar lá na aba aquisições e resgatar cada uma das peças. Assim que você entrar no jogo, você vai ser notificado que as novas peças já estarão disponíveis no inventário pra uso. Bora vestir? Tá aí, o traje do legislador. Bem diferente do padrão e me agradou, na real. Só achei que o capuz tinha que ser vermelho, né, já que na lenda aí o Licurgo era um legislador espartano, né. Aqui parece mais ateniense, né, não? Mas de boa, tá legal. Bora dar uma olhada mais de pé. O Elmo, galera, eu achei bem bacana, mas me deixa muito curioso pra saber como seria. Né, essa peça de metal por debaixo do capuz, mano. Será que é só um elmo mesmo? É um capacete? Não sei, né. Convenhamos que é bem diferente e não sei se a gente vai ter oportunidade de ver sem o capuz. O brilho desse pack, na minha opinião, né, é o torso que traz no lugar das ombreiras a pele de um lobo. Ou melhor, um lobo, né, porque inclui aí a cabeça do animal, cara. É bem bizarro, mas na boa, bonito demais ao mesmo tempo. Eu curti. As braçadeiras, caras, eu adorei. Elas me lembram aí as braçadeiras grossas, né, dos assassinos lá dos primeiros games, cara. Eu gostei bastante. Inclusive no braço direito tem o símbolo dos assassinos. Gostei bastante. A cinta e as partes das pernas, né, as caneleiras ali, também são únicas e seus enfeites, detalhes, chamam a atenção. Vamos aos atributos. Galera, esse traje, ele é focado, tá, nas habilidades, né, na classificação de guerreiro. E se você usa, meu, vocês vão amar. Começando pelas grevas do legislador. Aqui, galera, teremos um perk de mais 25% de dano de guerreiro, mais 40% de dano de fogo. E o perk especial do conjunto legislador, galera, é mais 20% de chance de crítico com as habilidades de guerreiro. Já que, né, esse chance de crítico aí é a bola da vez, vão atrás, cara. Comprem se vocês puder ou tentem a sorte no salão do Sargon, porque, meu, na boa, tá legal demais. Causa dano. O cinto do legislador, também mais 25% de dano de guerreiro, mais 40% de dano de veneno. O torso, por nome guarda-peito do legislador, também 25% de dano de guerreiro, mais 50% de acúmulo elemental. Nas braçadeiras do legislador, outra vez, 25% de dano de guerreiro, mais 10% de chance de crítico. Show! Pra finalizar o conjunto, temos o capuz do legislador. 25% de dano de guerreiro, como as demais peças, mais 20% de chance de crítico com a vida cheia. Como vocês viram, galera, temos também uma arma lendária aqui, que, no caso, é a arma de nome legislador. Ele é uma lâmina pesada, né, um machado e tal. Galera, ele também vai dar 25% de dano de guerreiro, mais 50% de dano crítico. E tem aí um perk de mais 100% de acúmulo elemental, com a habilidade ataque pesado carregado. Aquela que você pressiona, né, o ataque forte, ele segura e dá o golpe. Show! E show, é claro, também é o designer dessa peça, cara. É bem diferente, né, vocês podem ver aí que tem duas cabeças de lobo, uma olhando pra outra e tal. Não sei o que significam esses símbolos, um parece o símbolo de Esparta, o outro eu não faço ideia. Mas, enfim, quem souber, fala aí, que é legal pra galera saber. Quem curte uma arma pesada, né, quem curte machado, lâmina pesada, velho, vocês vão gostar demais. Porque faz, galera, faz um estrago mais ou menos, viu? Saca aí, ó. Bom, eu curti, galera, e vale ressaltar, né, que caso você não queira comprar, né, o conjunto, você pode tentar a sorte lá no salão do Sargon Infócita. Porque sim, essas peças podem ser encontradas lá, só que é aquela coisa, você vai pagar com oricalco e tentar a sorte, né? Eu tenho relatos e até prints da galera que consegue as peças já no primeiro teste ali, quando no dia que saiu os pacotes, né, já consegue alguma peça na tentativa. Mas, não é certeza. Se você tiver paciência, vai lá. Uma hora, essas peças começam a aparecer também pra compra mesmo, direto lá no salão. Mas, enfim, tem, quer, pega, porque vale, meu. Mas isso, é claro, é minha opinião. E a sua? O que você achou? Vale a pena? Não vale? É legal? Não é? Quais os pontos fortes? Negativos? Enfim, quero saber tudo. Então, comente aqui pra gente poder interagir, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, que lá é o lugar onde eu sou mais ativo, gosto de trocar ideia com o pessoal. Grupos de conversação, notificações, também os links estão na descrição. Siga lá e não fique mais escravo do sininho do YouTube. É isso aí. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!